Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker Mais um mapa do BRKC2, já vai ver se vocês gostaram pra caramba que no último mapa do BRKC2 Eu quebrei o recorde, o mapa não era pra ver aquele mapa, era do David Jones Eu só fiquei sabendo quando eu li o comentário de vocês Mas a gente vai fazer agora mais um mapa do BRKC2 E se o mapa for bacana, se a gente sentir uma certa facilidade, a gente vai tentar quebrar o recorde dele Porque vocês gostaram horrores da brincadeira, amigo Então vamos lá, né? O mapa do Eduardo é o Bilombas, é o mapa mais recente dele Vamos ver o que acontece e vamos ver se a gente consegue quebrar o recorde dele de primeira Mas talvez rapidamente a gente consiga, vamos ver, ó Os mapas do Eduardo pra fazer speedruns são bem legais, mano Porque eles são consideravelmente difíceis Beleza Esse cano aqui tá aqui pra nada, será? Vamos ver aqui, ó Tá aqui pra nada, ok Vamos explorando o mapa do Eduardo, hein, velho Ai, ai Passar de first é fato, né? Ai, cacete Tá, não deu Fiz que ia dar pra passar de first, não deu Esse mapa aqui é difícil, amigos Ainda mais aquela parte ali das pedras Atrapalha um pouco porque a gente tá de Yoshi, né? Então aqui, eu só batulho primeiro Pega isso aqui Se eu for fazer speedrun, talvez eu tenha que largar aquilo ali, né? Beleza Isso aqui é aqui O bichão falatiu à toa Aqui o Yoshi, toquei Beleza Ai, ai Ok Esmabou o Yoshi que não era pra ter acontecido agora ainda Mas deu Acho que já tá no final do mapa aqui já Pelo que eu vi da miniatura Ah, virou dois Puta, que vacilo Tá, beleza Morri duas vezes de tonto Mas o mapa não é muito difícil, não A gente já tá vendo qual o caminho do speedrun aqui no mapa, né? Aí, ó Cachorrão Ah, fiz cagada Tá Porcaria Ah, não Não vou sem Yoshi, não, velho Dá pra ir com ele Vai facilitar horrores O esquema é que talvez seja fazer o mapa sem matar ninguém, né? Pô, sério? Eu não sabia que o Yoshi aqui não passava Caralho Vacilei horrores, hein? Tá É o mapa mais complicadinho, né? Doei, mano Só a gente passar já vai tá bom já, velho Eu preciso pra quebrar o recorde Primeiro eu preciso conhecer o mapa, né? É só tomar cuidado que esse bicho aqui é fácil de desviar Ele vai pra esquerda, vai pra direita A gente pula aqui Beleza Agora sim tá indo bom, ó Vamos lá Puta vida, mano Que saco, hein? Beleza Foi suave Pisamos naquele bicho Não vamos pisar nesse Nem nesse Vamos passando, vai Ó, aí sim, ó Facilita o horrores Se ele chegar aqui grande já, hein? Ai, esqueci que desse aqui é Saco Tá Me fudi de novo Mas cheguei no final do mapa Beleza Já peguei a mãe A gente dá pra finalizar Fazendo speedrun Pra ver se a gente já bate o recorde de primeiro, hein? Vamos ver, ó Tem que pular e pegar essa bagaça aqui É importante pegar aquilo ali Vem com isso aqui Até onde eu consegui levar Quanto mais distante eu conseguir levar isso aqui Melhor Beleza Aí bate aqui Pega o Yoshi Ok Essa aqui, na verdade É a única parte que eu tô com um pouquinho mais de dificuldade Porque é chato Passar isso aqui Ai, voltei o Yoshi Beleza Por enquanto deu ok Eu acho que deu pra fazer bem rápido, hein? A parada aqui, ó É isso aqui, ó Puta vida Não podia ter acontecido, não Saco 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 Saco, 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 saco de peito 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 Cheguei Mas não deu pra ter o recorde, não Ah, bom, tudo bem, galera Passamos de primeira Vamos ver se rola mais um recorde de bundeiro aqui Eu não fui tão mal Eu fui rápido no mapa Mas eu não fui extremamente rápido Eu acho que dava pra ir mais Vamos ver O recorde deve estar uns 4, 5 segundos Abaixo de mim, ó Aí agora o negócio é Pensar se eu vou levar o Yoshi Ou não, né? O Yoshi não necessariamente Caraca! O recorde é 24 segundos? Como assim, velho? Como que o cara fez isso aqui em 24 segundos? Você tá maluco? Só se eu sair correndo Ruxando horrores aqui Nossa, não podia ter perdido aquilo ali Não podia ter perdido o Tone Já me ferrei Já, essa é a real Puta, é só se eu fizer É, só se Ah, só se eu deixar o Yoshi Tomar o primeiro hit ali Ó, agora já complicou horrores Porque pra passar isso aqui Eu vou ter que pisar nos foguetes ali Caraca! Isso aqui vai ser muito difícil De quebrar esse recorde, mano Ah, eu teria que fazer assim, né? Nossa, muito difícil, mano Calma aí Vamos tentar mais uma vez Agora speedrunzando horrores Eu não posso perder esse Toad inicial aqui Ah, esqueci daquele bicho Tá É mais importante do que tudo É não perder o primeiro Toad, né? Eu preciso ficar grande E não diminuir mais Chegar você Vamos embora Ah, mas eu não posso fazer isso, velho Que vacilo Cacete Tá, esse mapa aqui Tá difícil de quebrar o recorde, hein, mano? Ai, meu Deus do céu Eu não podia ter perdido aqui Eu acho que também Ele que ia me ajudar no final A sair correndo Pular e abandonar ele E conseguir passar mesmo Sem o O O bagulhinho de voar, né? Vamos ver Nem que eu tenha que parar Ai, cacete Tá, deu ainda Mais ou menos certo Não é da melhor maneira Que podia acontecer Mas até que foi Ai, mas cacete Isso não pode acontecer, mano Aqui tá o negocinho Ai, ai Já deu errado de novo Já demorei 40 segundos Já não podia ter demorado Isso tudo, não Ó O O salto final é esse Mas eu preciso De alguma maneira Chegar ali muito rápido, né? Chegar ali em cerca de 15 segundos Ah Ficou complicado, hein, amigos? Eu não posso ficar dependendo de De voar com aquela paradinha ali Nossa, 45 segundos de novo Fui mal Fui mal porque eu quero fazer O speedrun do bagulho, né? É o seguinte, ó Pulei aqui Peguei Ah, já me ferrei Já Já que ainda dá Vai, vamos ver Não, já me ferrei Ou não Ainda dá Ah, meu Deus do céu Eu fiz umas cagadas aqui Que eu vou te falar, viu, mano? Haha Só se eu fizer assim, ó Ó Esse aqui foi um pano bom Eu não espero o Yoshi chocar Ah Ah, mas é Eu posso não esperar o Yoshi chocar E pegar o O bagulhinho de voar, né? Então, ó Pula aqui Paz Aí pega esse bagulheto aqui, velho Tá Já me ferrei Já não podia tomar esse dano Mas vamos treinar Tá Agora deu tudo errado Se eu fizer rápido ali O cachorro vai pro lado direito Que é o que eu não quero que aconteça, né? Então Isso aqui eu preciso pegar Puta vida Ali o salto é calculadinho Pra não dar, né? Que porcaria Ó Agora aqui é a hora de correr com o Yoshi, né? Hahaha Eu preciso acertar aquele pulo ali E ir correndo, mano Eu já passei do mapa Eu já cumpri o maior desafio Que é passar no mapa do Edu Não foi muito difícil, mas A parte de bater speedrun aqui Tá foda, mano Tá, ok Por enquanto tudo dando certo Caguei Ué Falou o botão de salto do O botão de Do Yoshi Agora não foi culpa minha, não, amigos Ai, cacete Eu fui ver o Twitter Estar na tela do lado Aqui Eu fui correr Olhando o Twitter E me ferrei Vamos lá de novo Vai, ó Primeiro salto Segundo Peguei Bateu Ok Mas, meu Deus do céu Aqui eu só morro De maneira tosca, né, mano? Cacete Dá muita raiva Quando a gente A gente dá essas Moscadas monstras Aqui De besta Tá, beleza Mandaram bem Ok Yoshi Vem Agora é a hora, hein Ó Ah, Yoshi Você não pode ficar pra trás Amiguinho Ó, meu Deus do céu Já não deu certo de novo Já Meu Deus Volta aqui Criatura do mal Aqui como é que eu tenho que fazer Ó, vamos testar Ó Pular aqui Beleza Não, se eu não tiver com o Não dá Ai, meu Deus Que dúvida, gente Como é que eu vou fazer esse mapa No speedrun Vou contar mais uma vez, hein, mano Então, beleza Peguei aqui Eu quero mostrar pra vocês também Como é que é o processo De se aprender A fazer um speedrun Tem que ir testando Tem que ir fazendo os testes Comer uns pixels Ver como é que Como é que é a situação aqui do jogo Pra passar isso o mais rápido possível Puta, mas que pariu Mas eu tô errando Um negócio besta, velho Tô com vontade de jogar Com o controle normal Esse padzão aqui Tá zoado Já, mano A morte de vontade do Wii É apesar desse pad Aqui, na moral Apesar dele ser um negócio Muito legal E ser muito funcional Eu acho Mas Vai depender dele Às vezes é uma porcaria, mano Ah, deu certo ainda Ah, já era Daqui não tem como chegar, não Não tem o que fazer, não Se eu não chegar ali com o Yoshi Com a hélice Não tem condições de passar Pronto Agora foi direitinho, hein, mano Então ele deu mais ou menos Tudo certo agora Tem que pisar na cabeça Desse bicho aqui E aí deu errado de novo Já não deu Mas acho que eu consigo melhorar Meu tempo, pelo menos Vamos lá Não, 44 segundos de novo Não tinha nem perto do recorde O recorde é 20 Caraca, como é que o moleque bateu 20 segundos nisso aqui, gente É difícil pra cacete Você precisa acertar cada passinho, mano Nossa senhora Pera aí, gente Eu vou tentar agora em off E eu já volto Galera, fiz meu melhor tempo E eu queria mostrar pra vocês Como que eu fiz isso Eu vou tentar de novo Mas foi meio Não deu certo Então, beleza Primeira coisa que eu descobri Eu não vou pegar Eu não vou pegar Toad Eu não vou pegar Yoshi A gente não vai pegar o martelinho A gente vai ir na raça aqui, ó No grau A gente vai chegar aqui, ó Pulando e pôs Tem que só ir pequenininho aqui Pra conseguir fazer esse speedrun Porque ficar esperando as paradas Não dá, certo? Eu já fiz cagada aqui Não era pra eu pular por cima desse bicho Era pra eu passar correndo Por baixo dele É difícil acertar Porque assim, mano Tem que ser muito Cronometradinho Cada passo aqui Tá ligado? Ó, tipo esse aqui, ó Agora eu não acertei Agora eu pouco tinha acertado De passar por baixo desse bicho aqui, velho Mas vamos lá Eu vou conseguir ainda mostrar pra vocês Mais ou menos o processo, né? Se não tivesse errado ali no começo, ó Beleza, ó Beleza, ó Esse aqui é o Essa é com certeza a parte mais difícil Dessa bagaça aqui E aqui que é difícil Porque na real, ó Vocês podem ver ali Eu já tinha ido 39 segundos 29 segundos Eu preciso fazer 24, né? Então já errei de novo Tem que acertar esse salto muito rápido Passar por baixo daquele bicho Do stomper ali, né? Ô, idiota Às vezes a gente faz umas coisas Não dá pra acreditar, né, mano? É um zerro besta, brother Caralho Caralho, meu cérebro bugou Eu não apertei a porra do botão, né? Aí, ó, beleza O cachorro foi no lugar certo agora A gente vai vir aqui com tudo Pular por aqui, ó Isso aqui é mais ou menos O que eu tenho que fazer, hein, mano? Acho que tá dando mais ou menos certo agora Errei Eu tinha que ter pisado na cabeça De uma dessas duas tartarugas Que estavam ali na tela Que eu já passava por cima Daquele canhão ali, né? Caralho, fazer speedrun É foda É foda Ah, errei de novo Ô, meu Deus do céu Vamos treinar mais lá pro final, vai Porque ali é que é onde a coisa dificulta mais Eu tô vacilando aqui, ó Não tá difícil É eu que tô sendo burro Errei de novo É bom que eu já pego mais ou menos As manhas daqui Porque aqui tá muito difícil de fazer, mano Isso aqui eu não tô conseguindo, não Eu tô cismado com o controle Que ele não tá É horrível, né? Quando a gente pega cisma com alguma coisa Beleza, agora eu fiz tudo certinho Nossa, acertei o ro... Ah, velho Olha, eu tinha feito em 20 segundos, mano Se eu acertar aquilo ali, velho Já era Vou pegar nas mães, ó Vai, mísseis, cacete Ah, cacete, mano Esses mísseis eu só que não tô sacando O ritmo que eu tenho que dar, né? Ah, já sei Já vi já Agora que eu errei horrores Eu já vi onde eu tenho que ficar Para os mísseis não me fuderem Já saquei Vamos ver se eu consigo agora Não me engano Eu preciso de três mísseis ali Passando por baixo de mim Para eu alcançar o ponto final É só aquele ponto ali Que falta eu descobrir como é que faz Que a gente foi bem... Ah, caceta Eu erro uns bagulho, mano Que eu não consigo botar uma fé que eu errei Na moral Ok, por enquanto Vamos de novo Calma, sem pressa, Patife A gente consegue É só se concentrar, mano Uma hora eu vou conseguir Eu tô acertando já a grande parte das coisas Eu preciso dar sorte com os mísseis ali, na real Ah, não Esbarrei no botão errado, velho Mas acho que ainda dá Alguém tem pra cacete Não é aqui que eu tenho que ficar É aqui, ó Não dava ainda Não, mas tudo bem Não ia dar, não A gente tinha dado 32 segundos ali, ó Mas eu já melhorei bastante, né Vamos de novo Vai, mais uma vez, hein Mas se não, depois eu dou um cortezinho aqui Vou treinar um pouquinho Até a hora que eu conseguir Ah, mas cacetei Eu acerto tudo e erro uns bagulhos besta, né, mano Tem rodada que você não erra o bagulho E tem rodada que você erra o bagulho várias vezes, mano Ok, agora eu acertei tudo Ah, me ferrei Tinha ido já 25 segundos Já não ia dar Mano, é Não tá, não tá Eu não sei Talvez esteja fazendo errado Mas é que eu tô jogando muito rápido lá Pra tá errado isso aqui, entendeu A única coisa que pode fazer Talvez chegar mais rápido lá Seria o Yoshi Não sei, mano Ah, isso que é embaçado, né, velho Meu Deus do céu Eu tenho que pisar naquele primeiro míssil Ali, pisar naqueles quatro Ali, eu acho que vai Vamos tentar de novo, vai Isso aqui eu tô pegando as manhas horrores Eu tô chegando Isso aqui, ó Tranquilão Ai, caceta Tem hora que eu faço uns bagulho, mano Na moral, dá uma raiva Você fala Pô, já sambei Já aprendi e tal Mas é da hora Eu gosto muito dos mapas do Edu, velho Os mapas do Edu tem um Tem um nível desafiador muito bacana E a possibilidade de fazer speedrun assim É muito legal, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eita, cuzão Tentar mais uma, senão eu vou cortar aqui e dar uma treinada, velho Vê se eu pego o ritmo dos mísseis lá, porque Tá foda, a parte mais difícil por enquanto Esse cachorro, se ele não fica do lado que eu quero Ele me ferra Horrores, horrores Beleza, aqui a gente mandou bem Ok, pulei aqui, buzz, acertamos Ok, por enquanto tá ok Por enquanto tá certinho Vai, 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 vai Não deu Fiz em 20 Cara, esse é o mais rápido que eu consigo fazer, velho Como que o cara faz mais rápido que isso? Eu não consigo compreender Não consigo compreender Olha, o cara fez 5 segundos mais rápido que eu Como isso? Eu vou tentar entender esses mísseis e eu volto Bom, mano, depois de 40 minutos tentando Eu simplesmente não consigo A matemática do mapa não se encaixa na minha cabeça Eu não sei como o moleque consegue fazer 24 segundos Eu preciso de pelo menos 17 a 18 segundos Pra chegar até a etapa dos mísseis E chegando lá, velho Eu preciso de mais de 4 segundos pra... Ah, vai foder Eu preciso de mais de 4 segundos pra chegar até a etapa do bagulho Então assim, não tá, não tá batendo, sabe? Se liga, ó Aqui, ó, errei Errei, errei, errei Já não vai dar, já não vai dar Não devia ter errado aquele salto ali Vamos ainda tentar Só pra mostrar se eu consigo chegar lá Mano, no mínimo em 20 segundos eu consigo, tá ligado? Se liga, ó O problema está aqui, velho É isso que eu não consigo fazer, tá ligado? A gente ainda vai tentar pegar esse bíceo daqui, ó Ah, não dá, velho Eu ia fazer em 25 segundos Agora ia ser o meu melhor tempo mesmo errando Entendendo assim, não é o que a gente precisa, tá ligado? Não dá, velho O tempo do bagulho não bate, mano Tipo, eu peguei todas as manhas, tá ligado? Todos os saltos e tal Mas eu não consigo fazer em 24 segundos Ó, eu vou tentar fazer pelo menos uma vez, certo? Só pra vocês verem como é que dá pra fazer Já ferrou Esse bicho, pra dar certo Ele tem que ir pro outro lado ou pra cima Se ele vai pra direita, fodeu Porque eu preciso dali pra pisar, entendeu? Se liga, ó Deu certo agora, ó Errei ali, mano, ok Errei aqui Nossa, errei várias Mano, eu tive vários errinhos bestas Tipo, eu errei um salto Eu errei a pisar na cabeça desse É importante pisar na cabeça desse bicho aí Não é sempre sendo necessário Mas ajuda horrores Eu ganhei um segundinho ali Ó, o cara deu tudo certo por enquanto Aí aqui é só fazer isso aqui, ó Beleza, agora eu tô fazendo tudo certinho Aqui, vamos lá Beleza, tudo certo, hein Errei horrores agora Esse aqui é meu problema, velho Ah, errei Não ia dar não Eu já tinha dado ali 25 segundos Já 26 Agora eu tinha dado 27, na verdade Então assim, velho Eu tô conseguindo acertar tudo no mapa Não é possível Se eu já não conhecesse o Sr. BRKS2 Eu diria que esse mapa tem um segredo Algum lugar Algum cana Alguma coisinha que eu não tô achando, velho Ah, caralho Quando eu faço tudo certo Eu erro um bagulho besta desse Ó, vocês viram? Em 11 segundos eu cheguei até ali Eu preciso de mais uns 5 segundos Pra ir até o final Mano, a matemática do mapa Não bate na minha cabeça, velho Não vem condições de tempo Que eu vou conseguir fazer aqueles mísseis Em, tipo, em 5 segundos Tá ligado? Ah, errei o bolho de novo Olha que raiva Dá raiva quando a gente erra, né, mano? Deixa eu me concentrar Vou ficar calmo e silenciamente fazer Pra mostrar pra vocês o caminho Se alguém conseguir aí Descobrir o que eu tô fazendo de errado Pra não bater esse World Record Deixa aí no campo dos comentários Mas se vocês souberam É o pessoal tem mania de falar Sem saber Só deixar palpites aleatórios Pra ti pisa naquele fogo Não, não dá pra pisar no fogo Mas enfim, ó Eu queria acertar uma, velho Eu não tô conseguindo acertar uma em vídeo Que merda Ó, beleza Eu tô errando umas coisas muito bestas, velho Isso aqui é coisa besta Isso aqui é coisa que eu tô fazendo de olho fechado Eu tô fazendo de olho fechado já Aí, beleza Vamos pro lado certo Ok A gente pula aqui agora Ok Essa vez aqui eu tô acertando bastante Não fiz na cabeça do bicho Mas ainda dá Acerta por aqui Por aqui Por aqui Epa Errei Não queria ter feito de olho fechado não Eu tinha que acertar a queda direitinho aqui, ó Olha, mano É humanamente impossível fazer esse mapa nesse tempo, velho Como pode? Eu não entendo mesmo, assim Eu tô fazendo de errado, velho Eu tô tentando não perder um segundo no mapa A não ser que eu precisasse dar um jeito de não depender dos mísseis, tá ligado? Mas Já errei, já É só pisando na terceira tartaruga ou naquela tartaruginha ali que eu consigo chegar lá em cima de primeira Aquele míssel se ele vier pra trás Ah, cara Aquele míssel se ele vier pra trás já deu errado, entendeu? Eu preciso que aquele míssel também vá pra frente Deixa eu ver se já é esse o esquema Talvez eu tenha que pisar Eu só não entendi a parada A etapa dos mísseis ali, tá ligado? Depois de 40 minutos tentando eu já tô irritado já O que dá raiva já não é nem a etapa dos mísseis É tipo morrer aqui, tá ligado? Que é uma etapa que eu já passei 80 mil vezes E já não era mais pra eu estar morrendo numa situação dessa, entendeu? Isso que é É daí que vem a raiva, amigo Tem que ver o rage É um problema Ah, já me fez rage Ah, nossa senhora Opa, não, ainda deu Ainda compensei Reparei o tempo perdido ali Ó, agora acertei o rode Ah, mano Ah, santinha minha Ó, tem aqueles dois mísseis ali Que vão mais rápido e mais alto que os outros A não ser que eu consiga Tipo, 3, 4 E aí Ah 30 segundos, mano 30! Eu não fui mal Vocês viram que eu não fui mal E eu fiz 6 segundos a mais que o maluco Quer dizer Eu não entendo Eu não entendo Porque eu não consigo quebrar o recorde desse mapa, senhores Eu não entendo Vamos lá Curso clear O cara fez 24 O cara fez 24, mano O cara fez... É o Link, sei lá 24 segundos nesse mapa É assustador Sério Eu não consigo Eu não consigo calcular movimentos Suficientes pra fazer esse mapa em 24 segundos Eu não... Eu não entendo mesmo, assim Aqui é só fazer... Aí, beleza Acertei E errei Esse bicho aqui também Nossa, esse aqui é o que dá... Esse bicho dá muita raiva também Porque ele é aleatório, sabe? Não tem muito que você faça aqui dita pra onde ele vai olhar e tal Agora foi, ó Agora foi, beleza Ah, mano Olha aí Caceta Teve que a gente erra uns bagulho, mano Que não dá pra acreditar Na moral Você fala, mano Eu não fiz tudo certo pra errar É, é É da raiva O que era pra ser um mapa fácil Eu tô dificultando com essa ideia de querer quebrar recorde mundial Dessa caceta Nossa, são bem horrores agora, hein Mas de novo Não ia dar Já dá menos 9 segundos também Vocês veem a minha dificuldade O motivo de tanta raiva nesse coraçãozinho aqui bonito Ah, meu Deus É uns negócios que chega a cair o cu da bunda mesmo, viu, amiguinhas Olha aí Talvez se eu conseguir... Mano, o jeito de eu acelerar aqui e morrer menos aqui Talvez seja só pisando na cabeça dessa tartaruga E não fazendo... Não Eu tenho que dar um impulsinho Mas talvez eu vou dar um impulsinho menor ali pra aquela madeira Mano, speedrun é assim, velho Pra quebrar o recorde do bagulho A gente precisa Outra coisa que dá uma raiva desgracente É quando eu vou pular ali no negócio do omp E eu bato a cabeça no prego que prende ele no chão Aquilo ali dá uma raiva, velho Vem Vem Já deu muito mais, velho Olha aí, já deu... Eu desisto Quando eu vejo ali que passou 24 segundos, eu desisto Não tem nada que faça aqueles mísseis ativarem num timing perfeito comigo, mano Esse aqui já ferrou, né? Meu Deus do céu Última tentativa, galera Honestamente, eu acho que esse aqui eu não vou conseguir Deve ter algum segredinho Alguma... Deve ter alguma... Sabe? Alguma coisinha nesse mapa Que eu não tô achando um cano Um... Um item Eu não sei, mano Ou eu tô errando... Mas, mano, na moral Se eu ficar parando pra pegar a Toad e... E... E negócio de voar Não vai dar tempo Se eu ficar parando pra pegar a Yoshi Não vai dar tempo A não ser que o que esteja faltando aqui seja o Yoshi É uma possibilidade, né? Não é... Não é impossível que esteja faltando o Yoshi nessa conta aqui O Yoshi talvez seria o caminho pra conseguir fazer essa bagaça Eu não sei Mas é porque, mano Até esperar o Yoshi chocar é tipo 2 segundos, tá ligado? Tipo, não é possível que eu perca 2 segundos ali com o Yoshi E ganho depois, tá ligado? Não é possível Que se eu pegar o Yoshi Eu vou ganhar no final ali Tipo, 2, 3 segundos Não é possível Não consigo... Não consigo ver... Meu Deus do céu Isso aqui me irrita demais, velho Mas já não deu, já Se eu travar naquele ond desse jeito aí Não tem condições Vamos ganhar tempo aqui Não dá, mano Pior que eu sou muito competitivo Eu não consigo largar a mão assim do bagulho Quando parece que eu tô conseguindo Ai, ai Ah, olha isso, mano Não dá raiva Não dá raiva quando a gente faz uns erros besta Tipo, prendendo uma porra num cano Tá parada, Lix já pulou 80 mil vezes Eu fico muito bravo, sério Eu fico muito bravo Vai Vai Vamos lá Errei aqui Mas tudo bem, ainda dá Vamos aí Brincadeira o negócio desse, mano Me ferrei de novo, amigo Não dá, não dá Em 24 segundos O ponto é Não adianta só eu acertar tudo Eu tenho que fazer isso em 24 segundos 24 segundos não é suficiente A única resposta que tá vindo na minha cabeça aqui Talvez seja o Yoshi mesmo Para isso, não Não é possível, amigos Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado A gente passou do mapa o dedo Vamos fazer o nosso melhor tempo aqui, então Agora em uma Mesmo que não seja 24 segundos Errei Errei não, né O Womp pegou no timer Então eu vou tentar fazer o meu melhor tempo E aí fica a dica aí de vocês Tentar me bater nesse tempo aqui no mapa o dedo Manda o print lá no Twitter Arroba Gamer Patife Eu quero fazer uma agora no meu melhor tempo, né Pelo menos pra ficar marcado aí Não vai ser um world record Mas vai ser um semi-world record Cacete Como que o moleque fez em 24 segundos isso aqui? Como? Alguém me responde Como? Não dá, velho Não é possível isso Olha só, rapaz Eu pensei que tinha morrido já Eu tinha até soltado o controle aqui Já tinha dado 24 segundos Vocês viram? É incrível, velho Eu tô fazendo o mapa com uma velocidade assustadora, mano Não tá sendo suficiente pra quebrar o recorde do isque e tudududu Não é possível Já tinha dado 27 segundos ali também Eu ainda tinha uma esperancinha de conseguir quebrar o recorde Cara, só pode ser isso Eu tô vacilando ali Esperando aquele Só pode ser você, amiguinho A solução desse mistério aqui Não pode mais, né Essa é a solução pra esse mistério aqui Será que é? Pera aí Olha, mano Voltamos É pra uma última tentativa com o Yoshi Tá? Eu acho que essa pode ser uma alternativa Me parece que sim Eu preciso só passar dessa porra Porque eu já travei 5 vezes nesse mesmo bicho Que ódio Tá, mas eu pensei numa parada pra fazer com o Yoshi, velho Só que vai ser difícil chegar e pegar o Yoshi ali Se esse bicho continuar Me fodendo Que ódio Calma Eu sei, é sério Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia E eu acho que dá Vai rolar alguma coisa boa Se liga, ó A gente vem aqui Pisa nesse bicho Ok Morre aqui Essa é a parte do plano Tinha que morrer aqui Pra dar certo Mentira Vamos de novo Ó, pisei aqui Pasa e tal Tio, plato, tio, plato Agora deu certo Esse aqui colaborou A gente vem aqui Libera o Yoshi Ok Pulei Vem com tudo Comer esse bicho aqui Pra cá Ótimo, ótimo Por enquanto Tá dando Mais ou menos Tá, não era mais ou menos Esse que eu queria não Ó, foi quase Foi o mais perto Que eu cheguei ali De fazer essa prova Em 26 segundos Né, ó 25 O Yoshi Esperar o Yoshi Me parece errado Enfim O mais rápido Realmente eu consegui Fazer esse mapa De aves Foi 30 segundos Eu cheguei a fazer Uma de 28 aqui Mas eu não tava filmando Então não adianta nada Fazer e não filmar É não fazer A não ser que eu Batesse o recorde mundial Aí, foda-se Talvez eu esteja errando Aqui no voo do Yoshi Né, talvez eu não tenha Que voar com o Yoshi De situação nenhuma Né 26 É, mais ou menos Mas também eu teria errado Então não teria adiantado Muita coisa É, amigos Olha, esse recorde aqui Não rolou bater não Esse, eu dei o meu melhor aqui Eu acho que se eu jogasse Aqui por dias Eu não ia conseguir Porque eu simplesmente Não estou conseguindo Sacar onde estou errando Né, então Isso dificulta bastante As coisas aqui Mas sei como eu falei Eu não tenho que voar Com o Yoshi Né, uma alternativa Vamos tentar sem voar Agora, hein, ó Só o que eu falei Vamos tentar sem voar É muito difícil Das coisas que o Yoshi tem voar Mano, ele voa muito Automaticamente Tá ligado Ó, é o Yoshi O seguinte está no Yoshi 30 segundos Gostou do vídeo Seja aí Seu favorito Ainda não desistiu Eu ainda vou bater O recorde desse mapa Um dia É só descobrir O que eu estou fazendo De errado É nóis Eu vou tentar mais uma Vou pausar Tchau Espera aí Vai acabar aqui Ou não Se eu voltar É porque eu consegui Se eu não voltar É porque eu não consegui Se acabou agora É porque eu não consegui Tchau 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 Tchau